Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. É, agora o pessoal está usando o nome do Nubank para dar golpes e as pessoas desavisadas podem cair no golpe do Nubank. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, milhares de pessoas estão recebendo e-mails, links em SMS pelo celular informando que o cartão está pré-aprovado ou aprovado pelo Nubank. Isso porque o Nubank é um cartão 100% digital na qual você recebe um convite ou não e você pode abrir pelo aplicativo do celular digitando os seus dados. E aí você terá as informações sendo aprovadas ou não para ter o cartão de crédito do Nubank. Devido a mais de 15 milhões de clientes já cadastrados com o Nubank, imaginem a quantidade de pessoas, milhares, aguardando a lista de espera, esperando, no caso, que o Nubank aprove. E é esses golpes que vêm acontecendo, então, neste momento. Essas pessoas que não foram aprovadas ou que estão na lista de espera acabam recebendo e-mails, e-mails informando que devido ao preenchimento de cadastro e tal, após uma reanálise do Nubank e tal, estamos enviando para você uma pré-aprovação na qual você clica no botão que eles estão informando e aí sim acontece de capturar os seus dados. Então, como você preencheu os dados, eles vêm com uma notícia clara. Estamos retornando o seu pedido de crédito com o Nubank. O Alex é inscrito no nosso canal, mandou o e-mail para mim. Vamos ver o e-mail que ele recebeu desta suposta aprovação do Nubank. Nubank. Aceitonu.com Este é o e-mail que está chegando na caixa de entrada dos clientes, tá? Então, este é o e-mail. Então, vamos lá. Nubank. Aceitonu.com É falso, tá? Esse e-mail é falso. Não é do Nubank. O Nubank não tem este e-mail, tá ok? Eles tentaram colocar Nubank e NU para tentar confundir vocês com Nubank e NU conta, tá ok? Logo em seguida, tá lá, Nubank, tá? O símbolo exato, igual, retorno do seu pedido, tá? Olá, bem-vindo ao Nubank. Para ter o seu cartão de crédito em mãos e abrir sua Nuconta, agora basta finalizar seu cadastro. Clique no botão abaixo ou clique aqui para finalizar o seu cadastro. Então, quando você clicar naquele botãozinho rosa aí, roxo, clique aqui, ali eles vão capturar as suas informações. Quando você clicar em finalizar cadastro, também eles podem capturar as suas informações. O que significa fazer parte do Nubank? A partir de agora, sua vida financeira será como ela sempre deveria ter sido, transparente e descomplicada. Abraços, equipe Nubank. Então, eles capturaram algumas informações do Nubank pelo site, o aplicativo ou na Nucompany, tá? E colocaram aqui para tentar parecer que é igual. Observa aqui a frase. Bem-vindo ao Nubank. Para ter seu cartão de crédito em mãos e abrir sua Nuconta, agora basta finalizar seu cadastro. Essa frase só é enviada quando o cadastro foi aprovado. Aqui no caso, ele está dizendo que foi aprovado, mas para ser aprovado, você tem que clicar no botão. Então, já vê que é falso, tá? Então, tomem cuidado. Não caiam nessas armadilhas que vêm acontecendo pelas redes sociais. Se você tiver aí, nossa, recebi um e-mail do Nubank, fui aprovado, e clicar nesse botão sem perceber realmente se é o Nubank ou não, você pode estar passando as suas informações como CPF, documentos pessoais, nome, endereço, onde você reside, telefone, e aí você vai cair numa armadilha. Por quê? Porque com os seus dados em mãos, eles podem tentar fazer cadastro no seu nome, tá? Eles falsificam o RG, falsificam os seus dados, e aí você acaba tendo aí um prejuízo imenso porque você compartilhou os seus dados para golpistas, tá? Então, tomem cuidado para vocês não caírem nessas armadilhas. Gente, está chegando o final de ano, e aí começa a ter essa turbulência de pessoas querendo dar golpe nas pessoas. Com o crédito mais fácil, acaba também vindo outras coisas ruins junto, que no caso, esses e-mails falsos para capturar os supostos dados dos clientes, tá? Então, fica a dica aqui para vocês tomarem cuidado. Observam o e-mail, a caixa de entrada, a origem do e-mail. Por exemplo, você vê que esse e-mail não é do Nubank, tá? Ninguém precisa falar que não é do Nubank, não é do Nubank, tá? Então, tomem cuidado, observem bem a caixa de entrada, verifica na dúvida, entre em contato com o Nubank ou com outras companhias para saber se esse e-mail realmente é verdadeiro ou não, tá? E se os dados compartilhados são verdadeiros, tá? Tomem cuidado para vocês não caírem nesse golpe, tá certo? Várias outras revistas, eletrões, também estão alertando para que isso não aconteça, tá? Então, fiquem atentos na dúvida, pesquise antes de aceitar qualquer proposta, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Douglas Luthor, BH Minas Gerais. Olha a foto dele aí, o Douglas. Gente boa demais da conta, uai. Um abraço, meu irmão. Rodrigo Mesquita. Olha a foto dele aí também. Um abração, meu amigo. Consegui o Black do Cicobi. Um abraço. Danilo da Silva Barbosa. É, ele é da cidade de São Paulo, bairro Grajaú. Olha a foto dele aí. Um grande abraço, Danilão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fique com Deus.